Oi, gente. Hoje eu vim falar sobre uma órtice, a órtice de mão. Aliás, as órtices têm sido uma coisa nova no meu universo. Existem várias órtices para a perna, para o pé, para a mão. Essa aqui eu comecei usando porque minha mão estava em sentido de garra. Mas como vocês podem ver, hoje minha mão está mais molinha. Não está fechada. Então, só que hoje eu estava usando só à noite para dormir. Agora eu estou usando ela direto. Quer dizer, a Teó falou para usar de 40 minutos, dar uma descansada 40 minutos por causa do punho. E eu vejo que as pessoas têm alguma dificuldade de colocar ela. Ela é complicada mesmo. Eu vou dar uma mostrada para vocês, espera aí. Primeiro a gente vê que tem uma dificuldade imensa nas velcros, né? Então, o que a gente faz? Põe a mão estendida, com os dedos esticados aqui. Põe o dedão, que eu já deixo amarrado o velcro do dedão. E aí eu ponho o velcro. Existem duas maneiras de colocar. Como eu estou com os dedos, como vocês podem ver, a minha espasticidade está nos dedos, eu ponho ele cruzado, tá? Mas, dependendo da situação, você pode pôr ele, como se diz, assim, coloca assim, reto, assim, os dois retos, assim. Eu ponho cruzado para tentar conter a espasticidade dos dedos, que eu já não tenho mais no braço, mas está nos dedos ainda. Então, eu tento pôr bem apertado para poder manter os dedos. Ó, já dei uma movida aqui, né? Às vezes, você tem que pôr e depois refazer, né? Alguns, porque atrapalha, o braço sai do lugar, então, você tem que fazer com muita calma. Eu não conseguia antes fazer sozinha, eu ia fazer sempre para mim, mas agora eu consigo fazer sozinha. Então, eu coloquei a mão aqui, certo? Você vê que, do jeito cruzado, o, 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 como que fala? A parte dos, dos, dessa parte aqui, ela fica segura, certo? Aí, eu vou amarrar aqui, no punho. Esse é muito importante amarrar, colocar bem apertado, porque se a gente não quiser ficar com o punho solto, assim, punho solto, assim, né? A gente tem que ficar de tempo em tempo com essa patala. Isso foi uma grande surpresa para mim, que como eu não tinha mais o movimento de garra à noite, né? Eu já estou com a mão mole, eu parei de usar. E hoje ela falou que é importante eu voltar a usar. Então, eu estou colocando um pouco agora de dia, também. Ó. Coloquei do lado errado, já. Ó, aqui ficou meio solto, eu vou apertar mais um pouquinho. Ok? Então, assim. Assim, a gente consegue ficar uns 40 minutos, e isso usado como tratamento médico mesmo, sabe? Foi isso que a Teó falou. Não é porque agora eu não tenho garra, mas eu não tenho mais o sentido de garra, mas meu punho ainda está caído. Então, não precisa... E como vocês podem ver, ele tem um lancezinho, ó, tá vendo? Onde ele mantém o punho firme. Então, tem que usar o dia inteiro, quase, de tempos em tempos, entendeu? É isso.